Oi, minha comadre, meu compadre, olha quem tá aí, quem que nós vai destrichar hoje? Mames poderosas, a mãe da Sara Kelly, é pra quem não sabe, é a mãe da Sara Kelly. E aí, tá mostrando, né, os bebês, os filhos da Sara, que a Sara chegou lá na casa da mãe, eu acho que aí é a casa do irmão, né, é a casa do irmão dela, o irmão da Sara que tem aquele problema, né, aí as crianças todas já, né, bem, né, à vontade, e vocês podem ver que a Sara não se encontra, por quê, comadre, por que a Sara não se encontra? Porque a Sara foi no mercado, é, comadre, a Sara foi no mercado fazer compra, eu acho muito bonito da atitude dela, porque realmente, né, comadre, é chato, a pessoa vai pra sua casa, né, se for lá pra um almoço, pra uma janta, ok, mas se vai lá pra ficar vários dias, né, alguns dias, dois, três, nada mais justo que a pessoa, né, comprar, né, fazer uma compra lá, uma mini compra, né, principalmente de mistura, ou, né, levar, né, e a Sara foi fazer a compra, e a mãe dela tá aí falando, informando, né, que foram fazer a comprinha lá, né, e aí está as duas, né, parece que elas estavam se estranhando, né, da última visita, né, lembra, do material escolar, que ela comprou, né, pro superintel, aí a mãe dela, ah, não vou esperar, eu mesmo vou lá e vou comprar, né, lembram disso? E olha aí a comprinha que a Sara fez, né, a mãe dela ficou até assim de boca aberta, Sara, pra que tudo isso, pra que tanta carne, né, hum, que monte de coisa, beleza? E aí está, aí o que que a mãe da Sara fez? Levou todo mundo pro rancho dela, né, o rancho dela não tem nem estrutura, aí, ó, o Rio Carpilha Porteira tá assim, daquele jeito, ela tá um bagaço, um regaço, e a mulher levou a Sara pra sofrer um pouquinho, né, a Sara que saiu lá do sítio dela, mudou pro apartamento pra correr, né, de bagunça, isso, aquilo, aí a Sara não gostou, sabe o que a Sara fez? Levou todo mundo, é, pra beira de um rio, como fala, pesqueiro, é, na beira de um lago aí, é, ela tirou os escorpião do poço, falou, imagina que eu vou ficar nessa casa, nessa tabela, caindo tudo, larguei meu apartamento, te quero, pra vir pra cá, não, ela correu, levou todo mundo pra um pesqueiro na beira de um lago, acredito eu, né, pra todo mundo se banhar, tomar aquele choppinho, né, comer aquela porção, e eu acho, assim, uma coisa meio chata da mãe dela, que em vez dela pegar, ficar dando atenção pra filha, que nunca vai, não, ela não para, né, de dar uma de brogueirinha, né, tá bem jovenzinha, né, com uma baby look aí, cavadinha, né, não, a Sara não para de passar a mão no cabelo, parece que acha que é de família, né, a Sara tá ali, ó, né, com uma blusinha de manguinha, e a mãe toda, toda, com os bracinhos de fora, mostrando, né, as curvas de Santos, né, aí a Sara mostra, a Sara tá aí com o meio tímido incomodada, né, a mãe dela tá mais pra irmã do que pra mãe, né, a cunhada, né, aproveitou gravada essa vez, porque da outra vez ela não gravou, aí tá o irmão da Sara que é doente, né, na cabeça, que todo mundo fala, né, que a Sara deveria ajudar mais ele, e aí ele demonstra, né, ó, a Sara pagou, peixinho, pagou porção de peixinho, ó, é, duas porções ainda, vem com creme de maionese, com coquinha, né, é, ela tirou esse escorpião do bolso, né, é, levou todo mundo, imagina, a mãe dela achinha bem sem cabeça, né, podia ficar pelo menos lá normal, né, levar todo mundo pro rancho, ó, e vocês vão saber porquê, agora, comadre, olha a mãe da Sara, subindo em árvore, né, ela tá querendo virar a Juma Marroá, um mini shortinho tolado, né, a Sara odiando, né, ela tá bem assim, quer pegar a paz, ela quer mostrar as pernona, né, é, ela tá quase derrubando as crianças da árvore, ai, meu Deus do céu, eu acho que ela deveria ter um pouco mais de, de postura, porque não tá com roupinho de vó, né, minha comadre, podia tá com um short um pouco maior, não é mesmo? Não, a Sara, toda coberta, e a mulher, eu acho que ela não deve ser evangélica, né, eu acho que ela não deve ser evangélica, pra tá desse jeito, ai, comadre, vocês me desculpam, mas o tiozinho é meio conservador, ai, olha, eu não gosto, não, não, esse cabelão solto era pra tá com o rabo de cavalo, tem que ter postura conforme a idade, né, ai, eu não gosto desse negócio, a mulher passou já de uma certa idade, toda, 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 ah, não, de barriguinha de fora, com shortinho cavado, que isso? Que isso? Ah, imagina, você pode ver, a Sara nem fica perto, né, nossa, ela deve ter ficado, ficada mordida na giraia, ai, a mãe dela, ai, você acha, acho que é a garotona, ah, me poupes, me poupes, me poupes, me poupes, me poupes. Aí, eles voltaram, né, para o rancho, olha lá, a caixa d'água querendo cair, né, não tem torneira, tem que arrumar, cozinha, tem que pegar água, né, ali no balde, pra levar lá dentro, né, pra lavar, nossa, a Sara deve tá dojando, Ai, 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 ui, 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 por que não ficou num hotel, gente? Ela tem esse tutu pra isso, olha lá, a outra foi buscar água pra jogar no vaso sanitário, porque ela também não tem água no vaso sanitário, ah, não esquenta água pra tomar banho, meu São João, tempo da zagaia, mas por que a mãe dela não ficou lá no irmão, que tinha um pouco mais de conforto, pelo menos, né, ó, Ai, a Sara tá nervosa, haha, Sara não tá nem parecendo nos vídeos, só quero ver os vídeos, né, já amanheceu no outro dia, né, a mãe dela dando satisfação, disse que dá aquilo, que não sei o que, que não sei mais o que lá, enfim, né, ai, gente, se a casa não tem estrutura, não tem, porque ela levou a filha com aquele monte de sobrinho, né, tudo pra lá, gente, não tem condições, mostrar o que aí? Se for a casa da Sara que ela tá construindo, tem muito mais, como que se fala, estrutura do que aí, e aí tá ela de novo, né, com o cabelão solto, ela gosta de, né, com essa juba de leão, e olha só, o cabelo dela, as raízes, é bem sarará, bem picumã, é, com a droga, né, com certeza, os tempos atrás, a Sara mostrou, acho que se nem sei querer, pelo que eu notei, a Sara também alisa a raiz dos cabelos dela, é, porque se ela puxou pra mãe, né, com certeza, né, mas a mãe tem um monte de cabelo, a Sara quase nem tem, né, mas eu não gosto, ah, tá explicado, olha o tamanho do nariz, ah, agora tá explicado pra quem que a Sara puxou, eu acredito, comadre, que tem que ter dado algum B, ó, sabe, porque ela fica falando, ela tá falando aí que ela tá pensando mais nela, que ela vai gastar mais com ela, comer o que ela quer, viajar pra onde ela vai, que ela tá mais vendo aí com os outros, que ela quer mais beijar na boca, é, isso é por minha conta, mas é verdade, ela tá toda com roupinha, pega rapaz, ah, tá, o Wilker deve ter adorado tomar banho de canequinha, ah, 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 ai, meu pai do céu, né, não tem um quarto só, como fez, né, esparramou os colchão pra todo lugar, onde não tinha nem pra ir onde esparramar, ai, meu, não foi programado? Eu acho que a Sara deve ter ligado pra ela, fala, mãe, eu vou pra aí, tá, tá bom, fia, pode vir, aí pegou, levou ela pro meio do mato, Pra um lugar que não tem estrutura nenhuma Não tem nem água na torneira Não tem que jogar água no vaso sanitário Tem que tomar banho de canequinha Ela deve estar dourada Eu acho que a mãe dela fez passar Ela nunca vai voltar Vamos curtir, meu comadre? Vamos compartilhar? Mais tarde eu volto com mais